Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Paulo e Esther discutem, Griselda estranha que Pereirinha e Enzo estejam reformando sua antiga casa Amália se surpreende com o estado de Rafael e eles procuram a mala de dinheiro que Griselda havia separado para Teodora Vanessa e Paulo se beijam, Teodora pensa em descobrir o que Pereirinha e Enzo procuram na antiga casa de Griselda Renê liga para Griselda e interrompe sua conversa com Guaracy